Oi gente, o vídeo de hoje é pra você que muitas das vezes acha que não consegue ser melhor. Nessa série aqui sobre autoestima eu tô falando muito sobre a gente ser melhor a cada dia, mas nesse vídeo eu vou falar especialmente pra quem realmente já não tem mais esperança, sabe? Pra quem realmente acha que já não consegue ser melhor, se você aí sente que você tá estacionada, sabe? Que você meio que parou no mesmo lugar e não consegue evoluir, se você já não vê mais futuro pra sua vida, se você já não consegue mais realmente esperar algo bom de você, se você acha que já não tem mais força pra ser melhor, pra fazer algo bom, esse vídeo é pra você. Então bora lá! A primeira coisa que eu quero dizer é que sim, você pode ser melhor. Eu acho que só falar isso também não adianta, porque a gente tá cansada, né? Acho que no primeiro vídeo da série sobre autoestima eu coloquei a gente pra refletir sobre isso, né? Por que que quando a gente ouve, ah, você é linda, você é especial, você é preciosa, parece que só ouvir essas coisas não basta, né? Parece que por mais que a gente saiba que a gente tem valor, por mais que a gente ouça, né? As pessoas falarem, não, você é especial, você tem valor, parece que só isso não basta. A gente já ouviu tantas vezes que a gente é capaz, que a gente pode ser melhor, que a gente consegue, mas a gente meio que não acredita, parece que falta algo. Coloquei a gente pra refletir sobre isso aí nos primeiros episódios da série, Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas práticas de como que você pode realmente ser melhor, sabe? Como que você pode exercitar isso na sua vida, no seu dia a dia. Porque nada adianta eu falar pra você que você pode ser melhor, é uma verdade, eu falei aqui, mas de nada adianta eu falar se eu não te ensinar como você pode ser melhor. E assim, uma coisa que vocês precisam entender é que nós não temos noção do quanto nós podemos ser melhores, sabe? Provavelmente você já teve, assim, alguma situação que você passou na sua vida, se você ainda não teve, você vai passar um dia, de você olhar pra trás e falar Caramba, eu achei que eu não ia conseguir, e eu consegui, olha quão longe eu fui, sabe? Então muitas vezes a gente não tem noção da nossa força, a gente não tem noção do quão longe a gente consegue ir. É como quando a gente começa a ir na academia, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na academia, e assim, eu fiz aquele aparelho, o leg press, quem malha, né, que faz academia sabe, eu fiz aquele aparelho leg press sem peso algum. E eu lembro que, tipo assim, gente, eu não conseguia, eu lembro que meu olho cheio d'água, porque tava muito difícil fazer força, eu não conseguia. E hoje em dia, eu já consigo fazer o exercício ali com bastante peso. Quando eu olho pra trás, eu lembro, caramba, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer esse exercício com esse peso, sabe? Provavelmente você já passou por alguma coisa assim, sabe? De você achar que você não consegue, e você não ter noção do quão longe você consegue ir. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam. Na vida da gente, a gente nunca vai ter noção da força que a gente tem e das coisas que a gente consegue fazer. Às vezes você acha que você não consegue pegar um peso X, mas quando você vê, você pega esse peso e consegue pegar ainda mais. Então na vida da gente é assim. E às vezes aqueles projetos, aquelas coisas que a gente quer alcançar, é como se fosse uma viagem muito longa, né? Aquelas viagens de carro, que parece que nunca chega. Parece que você tá ali, caramba, não vai chegar mais. E fica, e fica, e fica, a viagem demora. E de repente, quando você menos espera, falta tipo 10 minutos pra chegar e quando você vê, chegou. Então, às vezes a gente acha que tá muito longe. E quando a gente vê, opa, chegou. Então muitas coisas na vida da gente são assim. Às vezes a gente não tem noção de distância. Às vezes alguma coisa que você sonha, às vezes alguma coisa que você quer conquistar. Você não tem noção de distância, sabe? Às vezes você acha que tá muito longe, mas pode estar muito mais perto do que você imagina. Os seus sonhos, as suas conquistas, as coisas que você deseja pra sua vida, podem estar muito mais perto do que você imagina. Só que, numa viagem, quando a gente tá, né, fazendo uma viagem longa, a gente precisa sempre abastecer o nosso carro. Se o carro acabar a gasolina, ele vai ficar ali estacionado e não vai pra lugar nenhum, não é mesmo? Até no início do vídeo eu falei que muitas pessoas se sentem estacionadas. Como se, tipo, acabou a gasolina, não tem mais força pra ir em frente e já não sabe mais como prosseguir o caminho. E, assim, de fato, um carro estacionado, um carro sem gasolina, ele não vai. Então, como que a gente faz pra ter mais força, né? Pra ter um novo gás, pra ter um novo ânimo, pra prosseguir, pra, de fato, ser melhor a cada dia, né? Na caminhada, na nossa vida, nas nossas tarefas diárias. Como ter mais força, como ter, né, realmente essa gasolina pra ir e conseguir ser melhor. Eu vou dar três dicas de coisas práticas pra você começar a fazer a partir de agora. E o que eu quero, assim, de verdade, é que vocês coloquem essas dicas em prática e depois me contem o que que mudou na vida de vocês, o que que mudou na rotina de vocês, né? Se você tava se sentindo estacionada, se você tava sentindo que você não conseguia ser melhor, eu quero que você realmente coloque essas dicas em prática e me conte. Pode ser aqui nos comentários desse vídeo, pode ser lá no direct do Instagram. Eu quero realmente receber esse feedback de vocês porque eu sei que essas coisas fazem a diferença. Eu falo por experiência própria. Então, vamos lá pra essas três coisas aí que são como se fosse essa gasolina aí pra gente ter mais força durante o caminho. A primeira coisa que você vai fazer é começar a adquirir novas habilidades. Muitas vezes, quando a gente tá se sentindo meio parada, assim, meio estacionada, meio sem força, pode ser porque a gente não tá conseguindo executar tão bem as nossas habilidades, as coisas que a gente sabe fazer. E tem muitas coisas que a gente não sabe que a gente sabe fazer. Então, vamos supor, você vai começar a testar novas habilidades, a fazer coisas novas. Se você não sabe cozinhar, comece a pesquisar uns vídeos de culinária, tenta aprender receitas novas, tenta aprender novas técnicas na cozinha, como fazer um tempero legal, como fazer aquela carne no ponto certinho. Enfim, tenta aprender uma coisa nova, sabe? Tenta aprender uma nova habilidade. Pode ser tanto uma coisa completamente nova, ou você vai tentar aperfeiçoar uma coisa que você já sabe. Outra dica de habilidade, coisa que você pode buscar fazer, é aprender um novo idioma, né? Sei lá, começar a fazer aulas de inglês, fazer aula de latim, espanhol, enfim. Procura uma língua que você já tem vontade de aprender, ou que você não sabe tão bem e quer aperfeiçoar, e começa a treinar essa habilidade. Seja em vídeos grátis no YouTube, ou até mesmo se você puder contratar, né? Um professor, ou começar a fazer aulas, enfim. Outra dica de habilidade que você pode treinar, é algum esporte, tentar fazer algum exercício físico, melhorar sua força física, né? Colocar alguma meta, sabe? De atividade física. Vai colocando metas nessas habilidades, porque eu acho que pode ajudar muito. Enfim, existem várias habilidades, aprender a costurar, aprender a desenhar, fazer um curso de pintura. Existem vários cursos online, você pode contratar um professor particular também, dependendo da habilidade. E aí essa habilidade vai começar a ocupar mais a sua mente, e você vai se sentir mais útil, sabe? Muitas vezes quando a gente tá meio estacionada, parece que a gente vai se sentindo meio sem utilidade. Nós não somos objetos, né? Pra gente ser usada e jogada fora, não é nesse sentido. Mas é na questão de realmente saber fazer algo, tanto pra você ter um hobby, quanto pra você executar o seu trabalho, e também pra você servir aos outros. E essa é a minha segunda dica, né? A primeira é essa de você procurar novas habilidades, e a segunda dica é você começar a servir mais aos outros. E como que você vai fazer isso? Aí você vai usar das habilidades que você começou a treinar, ou das habilidades que você já tem. Como assim servir os outros? Você vai, sei lá, no seu trabalho, já dei essa dica outras vezes pra vocês, né? Começar a ser mais gentil, fazer além do que te foi proposto. Se você foi pegar um café, pergunta se mais pessoas querem, sabe? Tenta servir aos outros, pegar um copo d'água, pegar um café, levar algum presente pra alguém, sabe? Comprar um chocolate pra alguma amiga sua, presentear a sua família, mesmo sem ser em datas comemorativas, sabe? Comprar um presente pros seus pais, pro seu marido, pro seu namorado, pros seus filhos, né? Caso você seja mãe, enfim. Você vai começar a ter esses pequenos atos de serviço mesmo, de carinho, de amor com os outros ao seu redor, e você vai ver como a sua vida começa a mudar. E tudo isso que você vai fazer é sem esperar nada em troca. É sem esperar um obrigado. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer e pronto, sabe? Não é pra ficar esperando a pessoa te retribuir com outro serviço, não é pra esperar nenhuma obrigada. E não é pra ficar chateada se a pessoa não ficar feliz, se a pessoa não te agradecer. Não é pra esperar nada mesmo. É pra você fazer isso e simplesmente fazer. Então vale também cozinhar uma comida gostosa, fazer algum prato diferente pra sua família, pra uma pessoa que você ama, ajudar com alguma tarefa doméstica, né? As meninas que são mais novinhas aí que me seguem, ajudar os pais nas tarefas de casa, ajudar às vezes um irmão, uma irmã mais nova no dever de casa, em alguma lição que tá com dificuldade. Enfim, exercitar o serviço nas pequenas coisas, sabe? Sempre que você vê que dá pra você servir ao outro, você faz. É como eu falei, começa a colocar em prática e me conta depois. Eu falo por experiência própria e isso muda mesmo a vida, tá? Muitas vezes quando a gente fala sobre autoestima, sobre ter mais ânimo, ter mais força, a gente sempre olha pra gente, né? Sobre o que que eu posso fazer pra mim, o que que eu vou fazer pra mim. Mas muitas vezes o que a gente faz pro outro é o que nos dá força. Porque a gente vê que o outro ficou feliz e aquilo começa a fazer sentido. Eu paro e penso, opa, a minha vida faz sentido. Porque eu fiz a vida do outro ficar melhor, eu fiz a vida do outro valer mais a pena, eu fiz o outro sorrir um pouco mais, eu aliviei um pouco o sofrimento do outro. Então a minha vida ganhou sentido. E aí, quando você vê, você vai ter mais alegria pra acordar, você vai ter mais alegria pra levantar da cama, você vai ter mais alegria pra ir pro trabalho, pra executar o seu trabalho, você vai ter mais alegria pra ficar com seus filhos. Enfim, você vai ver que a vida começa a ganhar mais cor, começa a ganhar mais sentido. E agora vamos pra terceira dica, que é se arrumar e se cuidar. Você precisa tirar um tempinho pra olhar pra você. Eu sempre recebo muitas mensagens do tipo, Wanda, eu sempre olho pro espelho e não gosto do que eu vejo. Isso daí seria um tema pra um outro vídeo. Mas muitas vezes, quando a gente olha pro espelho e não gosta do que a gente vê, a gente sabe aquilo que a gente quer mudar. Às vezes é um corte de cabelo, às vezes é uma cor, né, de cabelo. A gente sabe, muitas vezes, aquilo que tá incomodando, aquilo que a gente quer, às vezes, mudar, valorizar no nosso visual. Mas a gente não coloca em prática. Porque a gente vai deixando pra lá, vai achando que não é importante. Mas é sim importante você se cuidar, você olhar pra você, você cuidar da sua beleza, você tirar um tempinho pra se cuidar mesmo, sabe? Isso é sim importante, não é futilidade. Então não tinha como não falar disso, né? Porque eu tenho certeza também que quando você olhar mais pra você, você fazer aquela maquiagem que você gosta, você colocar um acessório, cuidar do seu cabelo, passar um perfume, colocar uma roupa que você gosta, você vai já ter mais força, mais ânimo pra levantar, pra fazer as coisas, sabe? Pra fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida. Tira também um momento ali da semana pra você fazer um tratamento mais relaxante, assim, aplicar uma máscara no rosto, aplicar uma máscara no cabelo. E assim, eu sei que muitas vezes, no meio da correria do dia a dia, a gente não tem muito tempo. Mas uma maquiagem básica leva 5 minutos, uma máscara no cabelo, você pode aplicar no banho, perfume, você leva ali 2 segundos pra passar. Então às vezes são pequenos cuidados que a gente vai inserindo na nossa rotina, e fazem assim, toda a diferença na nossa autoestima. Então coloca isso em prática, e me conta depois também. Então, a partir dessas 3 atividades, dessas 3 coisas, né, que é, primeiro, buscar ter novas habilidades, ou aperfeiçoar as habilidades que você já tem. Segundo, servir aos outros, sem esperar nada em troca. E terceiro, se arrumar e se cuidar. A partir dessas 3 atividades, você vai ter mais força, você vai ter mais ânimo, na caminhada da vida, pra fazer aquelas coisas que você tem que fazer, e pra ser uma pessoa melhor a cada dia. É como se essas 3 coisas, né, que são 3 atitudes mais externas, que a gente faz aqui fora, e nos ajudassem a cultivar virtudes, coisas internas. Porque muitas vezes, a gente quer ser muito espiritualizada, a gente quer cultivar muitas virtudes, quer realmente avançar na vida espiritual, quer avançar na nossa vida interior, mas a gente não toma nenhuma atitude aqui fora, e aí não adianta nada, sabe? Então vamos supor, a primeira atividade, né, que é de você buscar novas habilidades, vai te ajudar na virtude da ordem, a ordenar as coisas na sua vida, ver aquilo que é prioridade, aquilo que não é. Isso de servir aos outros, sem dúvida, vai te ajudar a exercitar a virtude da caridade, a virtude da paciência, da humildade, a ser mais gentil, enfim. A atividade de você olhar pra si, de você se cuidar, pra muita gente também vai ter que ser uma virtude de paciência, porque às vezes não tem paciência, acha que isso é futilidade, e aí vai ficando desleixada. Pra muitas meninas, pode ser uma atividade que exercite a virtude da pureza, da alegria, enfim. Essas atividades vão ser uma gasolina mesmo, pra fazer o seu carro andar, pra que você consiga, né, seguir aí na estrada da vida, e cultivar realmente as virtudes que precisam ser cultivadas. E a partir disso tudo, né, que eu falei aqui pra vocês nesse vídeo, o que eu mais quero colocar em vocês, é a virtude da esperança. Gente, eu preciso que vocês tenham esperança, sabe? Que vocês tenham esperança com a própria vida de vocês. Sem esperança, a gente não consegue almejar nada que é bom, porque a virtude da esperança nos faz ter confiança naquilo que é bom. A gente consegue ter paciência pra esperar e confiar que algo melhor virá, a partir do momento que a gente faz a nossa parte, né? Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também tem que ter esperança de que as coisas vão ser melhores, de que nós conseguiremos ser melhores. Então, tenham esperança de que vocês serão melhores, porque vocês podem ser. É só vocês não ficarem paradas, viu, gente? Nada tá perdido enquanto a gente tá em busca, enquanto a gente tá no caminho certo. Lembra da estrada aí, lembra da caminhada, nada vai tá perdido. Se você estiver no caminho certo, se você souber pra onde você tá indo, e se você estiver cultivando tudo aquilo que precisa ser cultivado pra gente ter essa gasolina aí, pra gente ter força nessa caminhada da vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!